Olá a todos que acompanham o TVU Notícias. Bom, em outubro acontece o primeiro congresso UFU de contabilidade e quem tem mais informações é Edivalda Araújo Leal, que é a organizadora geral desse evento e que vai dar mais detalhes pra gente. Edivalda, por que surgiu de criar esse congresso aqui na UFU? Bom, a FACIC, a Faculdade de Ciências Contábeis, ela já organiza desde 2013 a Mostra de Pesquisa em Contabilidade. Esse ano nós então resolvemos realizar um congresso a nível nacional. Por isso, com o objetivo de divulgar as pesquisas na área de Ciências Contábeis. E conta pra gente como que vai ser a programação. Bom, nós temos palestrantes renomados na área de Ciências Contábeis. Temos professores da FEA USP de São Paulo, FEA USP de Ribeirão Preto e também a professora pesquisadora na área de Educação Contábil da FECAP São Paulo. Terão palestras e também as apresentações dos trabalhos científicos, bem como oficinas de estratégias de ensino. Inclusive, as oficinas, elas são abertas à comunidade em geral, não só aos congressistas. E o local de inscrição? As inscrições estão sendo feitas pelo site do evento www.conte.facic.ufo.br E também algumas informações gerais pelo site do PET, Ciências Contábeis, 3239-4069. Então, pra gente encerrar o dia e o local do evento. Bom, o evento acontece no dia 8 e 9 de outubro e será no anfiteatro do Bloco 3Q no Campo Santa Mônica. Tá certo, tá dado o convite. Muito obrigado pela participação, Edvalda. Nós voltamos ao estúdio.